Oiê pessoal, eu sou a Polly passando pra falar pra vocês da nossa feirinha muito louca no Roblox É feirinha com item grátis limited, já se inscreva no canal, comenta e compartilha pra não perder nada Pessoal, esses chifres aqui já estão liberados, ele tem 8 mil cópias e é nesse jogo aqui Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo E aqui pessoal, nós precisamos fazer essas três missões Derrotar o Noob Boss, o Chefe Vaqueiro e abrir gente 99 ovos legendários Bom, aqui gente, nesse primeiro mundo já está aqui o nosso primeiro boss que a gente tem que derrotar É esse aqui Essa está tranquila de fazer gente E agora gente, o Vaqueiro é no mundo 2 Então você vai vir aqui Precisa gente, de troféus pra liberar E é esse último aqui ó Vem cá Derrota ele E pronto gente, agora vai precisar gente, um pouquinho de tempo pra achar aí esses pets legendários Vou teleportar aqui pra floresta de novo Porque aqui o ovo é mais barato gente Aí vocês vem aqui Pra abrir gente Os ovos, tem aqui o automático, vou abrir um E aí gente, vai precisar de um pouquinho de tempo Boa sorte pra vocês gente, aqui com os ovos E temos aqui também gente, mais patinho pra gente Não sei ainda qual vai ser Provavelmente vai ser um desses aqui Ontem eu consegui pegar esse aqui Vai ser nesse jogo gente Que não pode falar nada Não pode digitar nada Pessoal, eu vou tentar pegar com vocês no servidor VIP Vou tentar fazer também uma live Mas assim gente, é pra quem realmente quer pegar Porque não pode atrapalhar o coleguinha Esse item tem 2 mil cópias Vamos ter também gente, essa mochila grátis no catálogo Ainda não se sabe o estoque E ela vai ser gente, as 4 horas da tarde Então, 4 horas da tarde aqui no catálogo Já entra no grupo pessoal, porque precisa estar no grupo E quem não quiser pegar pelo catálogo Pode pegar lá pelo jogo gente, no catálogo avatar E esses outros que a gente consegue experimentar as roupas ali Ó, pega aqui gente, o ID Copia e cola lá Vou deixar o ID pra vocês também Na descrição do vídeo Vamos ter também gente, esse fone aqui Não se sabe o horário, tá Vai ser nesse jogo aqui E também gente, já entra nesse grupo Porque precisa Vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá Qualquer novidade eu trago pra vocês Na comunidade do canal Gente, hoje às 8h10 da noite Vamos ter ó, esse capuz que tá bem top Não se sabe ainda o jogo Eu vou deixar pra vocês o Twitter E o Discord do criador Porque lá ele coloca o link do item E também gente, o link do jogo, tá E teremos também gente Essa Valkyrie aqui, às 7h30 da noite Vai ser pessoal Nesse jogo aqui E também Já entra no grupo, tá Vou deixar os links na descrição do vídeo Então 7h30 da noite vai sair essa Valkyrie Gente, é um jogo de quiz A gente tem que responder ali Algumas perguntas E o item vai ter mil cópias E gente, depois 8h30 da noite Teremos também gente Essa Valkyrie Que é no mesmo jogo, tá Então já entra no grupo Pra não perder nada 7h30 vamos ter a vermelha E às 8h30 da noite Teremos então Essa azul Boa sorte pra vocês Na feirinha Fica ligadinho que qualquer novidade Eu tento colocar pra vocês Na comunidade do canal Ou fazer um vídeo Vou tentar também Entrar com vocês ali na live Pra tentar pegar o patinho Boa sorte E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau